Bom dia a todos, me chamo Sara Silva dos Santos, sótica acadêmica do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, e agora irei fazer a apresentação do meu trabalho, enditulado Abordagem Ecosistêmica em Saúde na Perspectiva dos Determinantes Sociais da Saúde e Qualidade de Vida. Esse trabalho teve como orientadora a professora doutora França Clibula Marque Maciel, a que deixo meus agradecimentos à FAPESPA, Fundação Amazônia de Amparo aos Estudos e Pesquisas, que financiou o projeto do qual esse trabalho é resultado. O ambiente vulnerável e suscetível por aceleração de doenças ao longo dos anos tem gerado consequências à saúde humana. Aqui na região amazônica, por exemplo, muitos estudos já feitos mostram as consequências causadas diretamente à saúde a partir do momento em que o ambiente é alterado. Então isso enfatiza cada vez mais que o ambiente harmonioso e equilibrado é essencial para a manutenção da qualidade de vida humana. No entanto, para atingir esses níveis de saúde, é essencial que se haja uma compreensão em relação à interface ambiente de saúde, em relação aos determinantes sociais de saúde e em relação à abordagem ecossistêmica em saúde. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi fazer a revisão de literatura sobre abordagem ecossistêmica em saúde para identificar como ela pode contribuir com o estudo sobre os determinantes sociais da saúde e a promoção da qualidade de vida humana. Trata-se de um estudo bibliográfico descritivo com pesquisa de natureza qualitativa a partir do levantamento feito na literatura científica e compilação de trabalhos de conclusão de cursos realizado dentro das universidades públicas da região norte do Brasil. Então, para esse levantamento, foram utilizadas as plataformas Biblioteca Virtual em Saúde Pública e Biblioteca Virtual em Saúde, englobando o Cielo e os bancos de dados de trabalho de conclusão de curso das universidades públicas da região norte. Então, foram consideradas publicações feitas entre o ano de 2010 e 2022. Os resultados, eles mostram que há uma certa escassez de trabalhos de conclusão de curso publicado no âmbito das universidades públicas da região norte. Sendo que a busca resultou em apenas um trabalho publicado, esse trabalho foi realizado no município de Coari, no interior da Amazônia, e ele aborda a qualidade de vida no âmbito do trabalho dos profissionais da rede estadual. Nele, a autora destaca que a qualidade de vida, a percepção em relação à qualidade de vida, varia de pessoa para pessoa e está ligada a tudo o que envolve o ser humano, seja bem-estar, seja bens materiais, saúde, educação e ambiente. Então, concluindo, a escassez de trabalhos realizados nas universidades públicas da região norte, ela aponta para a necessidade de novos estudos, realização de novos estudos que aportem sistemas, principalmente porque essas universidades estão inseridas dentro de uma região que carece de discussões em torno desse tema. Então, espera-se que esse trabalho possa contribuir para que novos estudos venham a ser realizados, abordando essa temática dentro das universidades públicas, e também contribuir para discussões e melhorias na qualidade de vida de todos os habitantes da região amazônica. Aqui eu finalizo minha apresentação. Obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.